Olha aí pessoal, começou agora a carreata saindo de uma nega rincha Os motoristas de aplicativo aderiram em massa a manifestação em prol de segurança Pedindo aí ao governo local e às empresas do BI99 que operam aqui no DF Que ofereçam mais segurança diante dos crescentes de violência e assassinatos dos motoristas aqui no DF E o Vai Que Repórter, claro, não podia deixar de participar desse movimento Não vai registrar para você, ouvinte da Rádio Metrópolis, direto da notícia De acordo com a Polícia Militar, porque eu conversei A ideia é que os motoristas ocupem duas faixas do eixo monumental em direção à esplanada dos ministérios E depois eles voltam para o Palácio do Curitiba que serão recebidos aí pelos representantes do governo local Muitos, como vocês podem ver, com faixas negras amarradas em diversos pontos dos veículos E também com inscrições aí de luto e segurança, paz Essa é a categoria dos motoristas de aplicativo do DF Eu estou aqui agora do Vai Que Repórter, da Força Morales, direto da notícia Para vocês, ouvintes da Rádio Metrópolis O pessoal agora saindo do estádio Mané Garrincha Em carreata para o Congresso Nacional O pessoal aderiu em massa à manifestação Em prol de mais segurança no trânsito Como vocês podem ver aí, olha, queremos paz, luto Muitos carros com inscrições aí, com palavras Pedindo mais segurança E em luto Pelos colegas que foram assassinados No exercício das suas condições E o Vai Que Repórter é Afonso Bentania, direto aqui Do eixo monumental Registrando cada momento dessa manifestação Dos motoristas de aplicativo Eles vão agora direto para o Congresso Nacional Pelo eixo monumental E depois seguem para o Palácio do Buriti Onde uma comissão dos motoristas Será recebida Pelos representantes do governo local E o Vai Que Repórter é Afonso Moraes Na Rádio Metrópolis Direto da sua bicicleta Voadora, como diz nosso diretor Totonia Pop Da manifestação aqui dos motoristas E dos aplicativos Faixas negras Em sinal de luto Aos companheiros que foram assassinados aí Nos últimos meses Polícia Militar Posicionada Fazendo toda a organização Do movimento Pois é, aqui eu me despeço então Com a cobertura ao vivo Da manifestação dos motoristas de aplicativo Do DF Em prol de mais segurança A Força Ventania Da Rádio Metrópolis Direto do eixo monumental Tchau 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 Tchau